Eu acho que uma das grandes coisas que a gente viu nessa SES, mas já era esperado, é o lançamento da RTX 2060, né? Que os caras estavam falando lá, inclusive, que um monte de brasileiro já ganhou essa placa, um monte de gente aqui no Brasil já fez uma série de vídeos a respeito, né? Então, ela tá lá mais ou menos igual a 1070, 1070 Ti ali. Ela tá superior, aliás, pelo que eu tenho visto, o review dos brasileiros aqui, e ela tá chegando perto da 1080, né? Então, eu tô falando que eu tenho visto que o pessoal tá comentando aí, o pessoal que faz, que ganhou, recebeu essas placas aí da NVIDIA, e esse pessoal tá fazendo esses testes aí. Agora, o mais importante dessa coisa toda, que eu acho, e curioso, que seria essa saídinha tipo C, que é o que eles denominam de virtual link, né? Que, pela teoria, pelo que eu li até agora, é especificamente para os novos dispositivos VR aí. Tem um dispositivo aí, que uma empresa tá lançando agora, até postei lá no grupo nosso do Facebook, que, aliás, se alguém tiver participando da live e não fizer parte, tá na descrição do vídeo aí o nosso grupo Brasil VR do Facebook. Fizeram lá um adaptador, que é uma saída tipo C, né? Que ainda tem, acho que, oito pés de tamanho. E aí, tem uma caixinha ali, que você vai pôr tanto o HDMI do óculos, isso, pelo que eu vi, é para o Rift. Você vai pôr tanto o HDMI para o óculos, como você vai colocar também o USB do óculos. É um adaptador que você coloca aqui na sua... ali no seu óculos Rift, liga nessa tipo C aqui, no meu caso, que eu já tenho com a minha placa lá, e põe para funcionar. Isso eu achei bem interessante, né? Achei bem interessante. Agora, se funciona ou não, eu não sei. Mas, ó, tá lá autos ready, os caras não iam ser louco de lançar um negócio que não funcionasse. Mas eu acho que o interessante quanto à entrada do Virtual Link é a unificação, a padronização do sistema de VR, né? Então, facilita para o usuário, porque não vai precisar ter um PC que tenha vários USB, igual o que precisa do óculos. São demandas diferentes que os óculos hoje têm, né? Para cada um. E aí, ele unifica para todos os óculos que saem, e o usuário vai ter uma instalação muito mais fácil. Ele vai compreender, né? A tecnologia com uma mais facilidade. E a adoção da tecnologia vai ser também mais bem-vinda quanto a isso. Mas isso vai vir só nos próximos óculos, porque os atuais não têm essa entrada, então essa primeira geração acaba perdendo. Que a gente vai falar de um deles aí agora, né? É. Então, a gente está com uma certa esperança, de repente, que saia alguma coisa nesse cara aí. Pelo menos eu estou. O novo controle do Vive. Knuckles. Knuckles. Não tem um K ali, você não usa. Está aí um professor de inglês para falar aí certinho. Então, esse é o novo controle que a HTC, o Vive, vai trazer ali. E eles fizeram uma demonstração e utilização dele lá na SES, ou não? Aquele modelo que você deve estar mostrando nas imagens, ele é... ainda é um protótipo. Você pode ver que ele tem... Está arriscado, está... Parece que os caras mexeram. Está meio zoado, assim, sabe? Foi bem usado esse controle. Mas é um protótipo só para mostrar o caminho que está tomando, né? O Knuckles. E a função dele, o mais interessante dele é o fato de ele ficar preso na sua mão. Ele tem um... Tipo um pano assim... Não um pano, é uma parte do controle, né? Que você vai lá e usa um elástico para ficar bem preso na sua mão. E com isso, você vai poder usar o controle e... Em experiências que você lança objetos, ou precisa abrir a mão para ter uma simulação real, ele vai ficar preso na sua mão, mesmo com a mão aberta. Então, você vai ficar assim e o controle vai ficar preso. O que não acontece hoje com nenhum dos controles. E é uma das ações mais feitas pelos usuários quando estão usando VR. Quando pegam um objeto, por exemplo, eles vão querer zoar e jogam para os lados. E hoje tem que ficar segurando o controle. Então, você só abre os dedos, assim, que nem o do Vibex que está usando o gatilho. Você só faz assim. Então, isso é a simulação de você lançar um objeto hoje. Ele vai reconhecer alguns movimentos dos dedos também, como é feito já no touch. E o lançamento de objetos vai ser bem natural, assim, o movimento. Então, isso eu acho interessante. Provavelmente ele vai ter sensores ali que vai poder mexer com isso daí, né? É, acho que ele vai identificar quando você faz a abertura dos dedos, tipo a ponta, igual o touch, sabe? Acho que ele vai ter alguma coisa assim. Então, mas isso seria para o Vibe Pro, vamos dizer assim, né? A ideia é o Vibe convencional que você tem, por exemplo, e o Pro. É, eu duvido que ele seja... Compatível com a versão anterior. É, difícil dizer, por conta do rastreamento e nem muito pelo controle. Porque parece que ele está sendo adaptado para as caixinhas, né? Que são o Lighthouse 2.0, a Base Station 2.0. Bom, esse cara aqui, então, o Vibe Cosmos, para quem não viu ele, é um dispositivo novo da Vibe, né? E ele é, assim, brilhante. Ele promete o rastreamento 6D ou AF sem nenhum tipo de base externa de câmera, né? De nenhum tipo de situação externa que nem tem o Vibe, o Vibe Pro ali, né? Que tem as camerazinhas externas ali. É igual aqui, tipo uma caixinha. Que nem tem ali em cima ali. Ele promete um rastreamento com 6 graus de liberdade. Tudo aquilo que você faz com o Vibe normal, por exemplo, você vai fazer com ele. E o rastreamento vai sair dele pelas quatro camerazinhas ali. Aí a gente já vê que o formato do controle já foi mais ou menos em cima do que a gente tem do Quest ali, né? Convenhamos. Isso. Também não vamos, né? Isso aí é um copiando o outro, cara. Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Todo mundo agora chupinhou a ideia da Sony de fazer, colocar o dispositivo na cabeça ali, que é o mais brilhante de todos e confortável. Aí um chupa uma parte do outro, outro do outro e assim vai. Mas eu acho isso legal. E aí você vê também que eles tiraram o trackpad. Não tem mais. Agora é igual um joystick convencional, tradicional mesmo, né? Você tem ali o... Eu esqueci o nome agora, me deu branco. Você tem o joystick? É. Sei lá. Certinho ali. Então isso que eu achei muito legal esse cara, só que eles só falaram dele, eles não mostraram esse cara, na verdade, né? Assim, ninguém usando ele, né? Isso. Ninguém usou. Então a gente não sabe qual é a resolução que ele vai ter. O que eu sei é que o Vive Pro tem 2.880 por 1.600, né? De resolução. Acho que é 1.440 por 1.600 em cada olho. Se eu não me engano, o Vive Pro. Então se os caras estão falando que esse cara vai ter uma resolução nunca vista no mercado de VR até hoje, ele vai ser mais... Vai ter uma tela melhor que isso. Que aí já é uma incógnita aí. Esse sistema de rastreamento é brilhante. Vai ser plugado, pelo menos disseram isso, que vai poder ser usado no PC. Aí que vem... É, pra aproveitar essa resolução que eles estão anunciando, tem que se conectar do computador, né? Vai ter que ter uma GPU ali conversando, não vai dar conta, né? E aí eles, no vídeo ali, eles mostram o negócio de celular. Então assim, ficou tudo meio aberto. A gente não sabe... Não dá pra saber se ele vai ser que nem o Quest, se ele vai ter um hardware aí dentro, assim, em termos de processador e armazenamento de dados, que ele vai ser um dispositivo autônomo, né? Digamos assim. O que a gente pode falar é que ele é meio híbrido. Porque parece que ele vai funcionar sozinho, parece que ele vai funcionar com o smartphone e parece que ele vai funcionar com o PC. Então o cara meio que faz tudo sozinho. Eu acho que não vai ter a opção sozinho. Eu acho que ele vai ter a opção conectado com o PC e o que eles não deixaram claro como vai ser feito com o celular, que é o que está por vir ainda, eu acho que ele vai ser assim. Você vai precisar de um celular com tecnologia 5G, provavelmente. E o celular vai fazer o processamento das imagens e tal e ele vai ser possivelmente feito uma... Eu esqueci a palavra, mas é tipo... Ele vai transmitir a imagem, tipo streaming mesmo. Ele vai trabalhar com streaming e vai enviar para o óculos. Então isso vai não precisar de cabo, mas vai precisar de um celular com a tecnologia. É, mas vai ligar no PC e vai precisar de cabo. Sim. E o que é possível também fazer streaming com o PC para o óculos, mas eu não sei como vai ser feito isso ou que tipo de conexão vai ser necessária. Não sei, parece que ele tem um botão de liga ali, está vendo nessa imagem que tem os controles? Esse botão já tem presente no Vive. Ele funciona para resetar, para iniciar. E esse outro aqui, preto, do lado... Ele é o... O de... Ele regula a distância do ar popular. Então ele vai servir para isso. E você pode ver que na parte da frente, na imagem de cima, ele tem um... Ele tem um... Tipo um falante, um negócio, sei lá. É, mas na verdade é um exaustor. Tipo, ali vai servir para sair o ar quente, então provavelmente ele vai ter uma ventilação, ele vai ter um cooler, um sistema de resfriamento, de ventilação, cooler, no óculos. Se a óculos num sambalelê legal aí agora e não correr atrás, meu irmão, sei não, viu? Aparentemente o Cosmos vai ser... É o cara. A morte do Rift, né? Sim. Ó, e não sei se... Tipo, se alguém vier perguntar qual óculos eu compro, dependendo do preço dele, né? Porque o Rift acho que está a 350 e vai ser esse preço agora permanente. Então, se eles colocarem o Cosmos em 400, que é igual ao Quest, provavelmente vai ser entre 400 e 600, né? Ele... E com essa propaganda de melhor resolução, ele vai ser a opção contra o Rift. Então, quem tiver em dúvida se quer Rift ou... Você não acha que vai também depor contra o Vibe? Porque uma coisa é você... A gente falar de situação profissional. Que nem você loca o seu aparelho, entendeu? Por exemplo, eu não consigo me ver usando um Vibe Pro na minha casa. Eu, Ricardo. Porque eu acho assim, que é uma coisa meio monstruosa. Eu acho que deve ser puta legal. Nunca usei. Você precisa comprar um logo pra trazer pra cá pra eu usar, tá? E... Mas assim, eu acho que... Será que não vai... Será que de repente a Vibe não está pensando assim, olha, nós vamos lançar o Cosmos, ele vai ser um produto pro pessoal, pro cliente consumidor final ali, o caseiro, vamos dizer assim. E o Vibe Pro, ou Vibe, qualquer outra coisa que eles venham lançar ainda, que a gente vai falar daqui a pouco do novo ali, né? Que vai ter o sistema do iTracking. Vai ser pra uma situação profissional. Os arcades da vida, ou pra quem realmente quer um produto mais robusto, que seja posto pra alocação, e essa coisa toda. Será que eles não estão pensando dessa forma? Que aí eles vão matar o Rift. Porque o Rift não aguenta muito o tranco, não. A Oculus não tem um produto que nem vocês têm o Vibe Pro ali, que é pro cara comprar um negócio pra pôr o babater. Você entendeu? Que aguenta o tranco. Será que eles não estão pensando nisso? Ó, vão lançar o Cosmos, que ele vai ser o concorrente do Rift, vai matar o Quest já que eles querem lançar, e vai matar o Rift, que vai ter mais resolução, o sistema de rastreamento é mais simples, nós vamos dar um tiro nos caras dos Windows Mixed Reality também. Só vai depender do preço, lógico, né? Porque os Windows Mixed Reality tem um preço bom, se for analisar, né? Mas dentro da realidade. Será que eles não estão falando isso? Ó, vamos agora... Em termos de qualidade... e esse aqui é o cara pra matar todo mundo, pra obrigar todo mundo com o consumidor final. Em termos de specs, né? A qualidade do óculos e isso, com certeza se aplica tudo que você disse. O problema vai ser o preço. O que vai definir se ele é um concorrente direto do Rift que vai acabar com ele, ou que ele vai atender essa demanda que você citou, vai ser o preço. Se ele entrar com um preço de 600 dólares, ele não vai ser nada disso. Ainda o Rift vai ser uma opção pra quem quer usar pra primeira vez. Sim, metade do preço. E é um bom... Puta de um produto, não posso falar mal, não. Se tiver... Ele não pode ser tão mais caro que o Quest. Porque o Rift, acho que, já começa a fazer um pouco sentido, porque o Rift baixou muito, né? Mais com as metades do preço. Tem que ser comparado com o Quest. Ele entrou o Quest, ele é um produto de entrada, né? Com 400 dólares. Ele não tem uma... questão gráfica, assim, superior e tal. A questão é que ele é fácil de usar, fácil de carregar. Então, esse é o diferencial dele. Agora, o Cosmos, se ele for muito mais caro do que o Quest, aí não vai ter muito sentido de tê-lo. Tipo, o Quest de 399 e ele uns 450 dólares, que seja. Porque se ele for 100 dólares mais caro, o cara já vai ficar meio de 80 também. É, aí vai surgir dúvida. Acho que não vai ter... Tipo, não vai tomar uma decisão fácil, entendeu? Se for 499 para o Cosmos e 399 para o Quest. Vai ser uma decisão difícil. Vai depender do que o usuário busca. O Quest, eu usei ele, né? Ele tem um inside out, então você tem... coloca e sai andando. Ele tem um... Ele se chama global scale. Você coloca e... Ele vai rastrear todo o tempo ao redor e não tem nada que te pare. Pra ver se tem... Se tiver um objeto lá, alguma coisa, ele te avisa. Você tem a opção de redor de aumentada, que ele consegue mostrar pra você, mas ele não vai te avisar necessariamente. O que acontece é, apesar de ele ter esse rastramento inside out e ser stand alone, que você... Ele é todo independente na produção da imagem e tal, não significa que você vai colocar ele e sair andando. Primeiro, você tem que ter uma experiência desenvolvida pra isso, o que é muito difícil. Segundo, poucas pessoas farão isso, sabe? Sei lá, pra um usuário... Pra nossa vida, normalmente, você não vai ter uma... Uma condição pra fazer isso. Muito do que vai acontecer é, o Quest, apesar de toda essa liberdade dele, você vai ficar preso num cubo como é feito o Rift, ou o Vive hoje. Então, é uma experiência que foi desenvolvida pra aquilo, pra aquele espaço, talvez não necessariamente maior do que você já tem, mas é a mesma sala, a questão é que você não vai ter um cabo conectado, só. O Quest, ele vai, no fim das contas, oferecer uma mesma experiência que o Cosmos, que vai estar conectado num PC com o cabo. E que talvez esse cabo seja tão fino, tão leve, que você vai sentir que ele não tá ali, sabe? Então, eles vão acabar sendo correntes. Não, mas assim, eu até acho que é justificável o Cosmos custar 100 dólares mais caro, tô dando uma bicuda, do que o Quest ali, porque ele vai ser ligado no PC. Se eles não mudarem o lance do Quest, se o Quest não tiver como você ligar o Quest no PC, esse cara tem essa vantagem. na minha opinião, é uma vantagem. Na minha opinião. Por 100 dólares de frente, tem uma melhor opção gráfica? Lógico. Por 100 dólares de frente, não tem dúvidas. Uma tela, uma qualidade gráfica melhor, um rastreamento, controle melhor. não tem dúvidas de cabeça nenhuma, que eu chego, plugo o negócio pra puff, entendeu? Não preciso levar, eu ponho esse negócio numa mala, acabou. Põe, levo na mão, embulhado num saco de papel, isso aí, bobear, e levo. Então, quer dizer, pra mim, isso aí é brilhante, funcionando no PC. Se o Quest não funcionar no PC, e já custar mais caro que o Rift, eu já acho um tiro no pé da óculos. Porque se ele já vai custar 400 dólares, e o Rift tá 350 dólares, é um tiro no pé. Na minha opinião, já é um tiro no pé. Ah, mas ele tem um outro sistema, não sei o quê. Cara, mas aí você vai lá e compra um Windows Mixer Reality, se for o caso, porque você vai plugar ele no PC, tem um rastreamento que tem as suas falhas, tem, mas funciona. Você entendeu? Então, para. Eu acho que esses caras estão viajando na maionese, com isso aí. Eu acho. Agora nós vamos pra um cara que... Isso aqui é interessante, que é o Vive Pro Eye Tracking. É, só aí o nome, né? Vive Pro Eye. Mas ele vai ter o sistema de eye tracking. Então, cara, por enquanto, pelo que eu vi, também é só pra galera, pra parte profissional. É, dessa vez eles fizeram uma comunicação mais clara, né? Porque quando foi o lançamento do Vive Pro, a comunidade que segue o Vive, ficou, achou que era o Vive 2, né? E todo mundo, ah, é muito caro, blá, 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 e não ficou claro quando eles lançaram. Pro Eye, Pro Professional, é, pra área de, empresarial, né? Tipo, pra negócios, e etc, business. Então, quando eles anunciaram o Vive Pro, parece que era tipo, o Vive 2. Então, dessa vez já falaram, pra área, comercial. Então, o Vive Pro Eye, que é basicamente o Vive Pro, com pequenas melhoras, na questão do áudio, que o pad do áudio é um pouco melhor, mas nada significante assim. O diferencial é o Eye, que é o Eye Tracking, é um sistema, eu acredito que em parceria com a Tobii, que é o nome da empresa, que é especializado em rastreamento ocular. Eles adotaram um acessório, que já havia anunciado, já há algum tempo, é, não sei se tem como mostrar uma outra imagem, por dentro do óculos. Eu posso até procurar ele aqui, mas olha o videozinho que eu achei lá, de como funciona o rastreamento, olha lá. Bicho, o cara, o negócio calcula lá, belezinha, tudo do seu olho, a sua íris, olha, tudo, você fecha lá, tá vendo? E o legal é que o cara vai poder dar comandos ali, né? O cara, assim, meio que não precisa, eu tava vendo uma, uma, uma moça, que eu não lembro agora de que site que é, ela falando que, situações ali na experiência que ela tava, não precisava nem de controle. Ela usava o próprio olho, pra executar, pra fazer as coisas todas aí. Mas vai falando enquanto eu vou achar outra foto aqui. Astramento dos olhos em VR é o próximo passo, É trazer a experiência de VR para outro nível. Tanto quanto a parte gráfica, que eles vão ter o full-bit rendering, que é a renderização só de onde você tá olhando. Você olha aquele local, aquela parte ali que você tá olhando a tela, é onde vai ter, a GPU vai trabalhar mais contundentemente pra deixar nítido, e o resto fica meio que deslocado ali. Que é mais ou menos a tecnologia aí, que essas placas novas da NVIDIA tem, que é o DLLS lá, né? Deep Learning, não sei o que, Super Sample lá e tal. É meio que assim, foca na onde mais você tá, e o resto fica meio desfocado ali, que você não vai precisar usar filtros ali, que os caras tão falando nesse negócio da NVIDIA aí. Que também é tudo muito novo, Ray Tracing e esse DLLS, DLLS também é tudo muito novo. Não dá pra saber muita coisa ainda disso aí. Então, é uma... O que acontece são duas coisas. Ele diminui a exigência gráfica, e as placas de vidros novas, elas oferecem uma experiência melhor com a RTX. Então, é uma curva aí que todo mundo admira, né? Com o full-bit rendering. É, você imagina, o cara foca ali naquele determinado ponto que você tá olhando, mas assim, é uma coisa muito rápida, né? Porque o seu olhar... Fits. Você tá com o seu vibe, o rift no seu rosto. Você fica olhando pros lados também, com o seu olho ali, né? E aí você imagina você... Só que a gente faz a função de virar a cabeça, essa coisa toda. Você imagina você tendo um sistema desse aí, cara. Vamos pirar na batatinha. Vamos pirar na batatinha. Só que assim, o que eu achei legal é o que eu falei. Até onde eu sabia, o da óculos, os caras estavam falando coisas relacionadas a melhorar a qualidade da imagem onde você tá focando o seu olhar. Agora, o Vive tá trazendo, além disso, tá trazendo a função de execução de comandos, digamos assim, com o dispositivo deles, né? Achei uma foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar do que que é. Não dá pra ver muita coisa também, né, Alê? Convenhamos. É, a questão do rastreamento ocular, eles vão, obviamente, explorar todos os recursos, que é a interação, que pode ser o gaze, que é quando você olha, o que é feito hoje com os óculos 360, você coloca pra onde você, teoricamente, tá olhando, né? E com aquilo você consegue ativar um comando. Você fica olhando pra um local, por um tempo, e aí é como se você estivesse escolhendo aquela opção. Então essa é uma opção, a outra é com até piscar, por isso que assim, você pode ativar um comando. E é muito, muito preciso. Não sei se você tá vendo a imagem, mas é isso aí, né? Parece que em volta da... da lente vai ter sensores aí, né? É. Então esse acessório já foi anunciado já há um bom tempo, em parceria com a Tobi, que foi dentro da... acho que foi desenvolvido dentro do programa de investimento da Vive. Não vou lembrar o nome agora, mas... E agora o que acontece com o Vive Pro Eye, que é o produto novo que eles lançaram, é que o Pro vem já com isso embutido. Você não consegue comprar separado e adotar isso. Tem que comprar o Pro Eye. sem o Eye Tracking. Você tem a opção de comprar o Pro, ou com o Eye Tracking, separados. Então, é o que eu tava te perguntando antes, não, pelo jeito, vai ser um negócio que vai comprar o dispositivo inteiro. Não vai ter como eu comprar o sistema de Eye Tracking, de repente, colocar no meu Vive Pro. Eu acredito que não. Não, não vai. Não vai. Mas o quanto mais caro vai ser o Pro Eye, é difícil dizer. Estipulam 100 dólares a mais. Ah, eu acho que mais, porque aí é um segmento profissional, cara. É porque já é caro, mesmo segmento profissional, você comprar todo o kit, né? E com esse acréscimo... Eu achei uma puta de uma sacanagem da Vive vender só. Porra, quem que vai comprar você? Você é um cara que tem mais de um HTC que você meio que trabalha com isso. Você tem a mãe de gastar 800 dolet pra comprar só o Vive Pro? Tudo depende de... O que você vai fazer com o seu HTC? Você vai falar, hoje eu vou brincar com o Vive Pro. Não, amanhã eu vou brincar com o meu Vive normal. Depois que você usa o Pro, é muito difícil você voltar pro Vive. Então, aí você vai fazer o que com ele? É questão gráfica, né? Aí você vende. Você divulgar no Brasil VR. Então, mas você vende sem as estações lá? Sem a... Não, é. Você teria que comprar o sistema completo. Aí você tem que gastar mil. Quanto que é o Vive Pro completo? Mil e cem? É por aí mesmo, acima de mil dólares. Então, você tem que gastar mil e cem dólares pra comprar ele completo. Você entendeu agora o que eu quis dizer, né? Sim. Dizendo assim, você tem o Vive. Sim. Então, você vai gastar 800 doleta pra você colocar, comprar só o HMD mesmo. Você não precisa do rastreamento que você já tem. E funciona. O seu, embora o seu seja 1.0, né? É. Que é o mais antigo. Mas a... Mas a... O grande X da questão é esse. Quem que vai pagar? A não ser que o cara quebrar o Vive dele. Ah, eu quebrei meu Vive, mas eu tenho o sistema de rastreamento. Então, eu vou comprar o Pro. Aí, tudo bem. Eu acredito. Né? Aí, eu até acredito. Mas você, por exemplo, você não compraria o Vive Pro. Se você comprar, você tem que comprar tudo. Porque aí, você tem que vender o seu Vive normal por tudo, com tudo também. Quando eles lançaram o Vive Pro, foi feita uma comunicação bem ruim, sabe? Porque eles vendiam o óculos separado. Aí, depois, eles falaram sobre o kit. Aí, depois, tinha que somar tudo pra ver o quanto ia ficar. Aí, depois, eles melhoraram a comunicação e venderam o pacote mais claramente, sabe? O kit Vive Pro. E com isso, também teve uma redução do preço. Mas foi o lançamento do Pro foi um pouco conturbado. Não ficou muito claro o que eles estavam fazendo e o que era o produto. É revolucionário ter rastreamento ocular num óculos. É assim, produzido, tipo, como a qualidade do Pro. É de cair o queixo, entendeu? É daí pra cima as coisas. As coisas... As três... São três itens interessantes, né? Que é o Fovit Rendering, que é a indenização só desse ponto específico onde que o olho foca, que é uma área bem pequena. aí o redor que já começa naturalmente ter uma... Você não consegue ter o foco, né? Ela já vai ser uma indenização baixa e isso vai possibilitar mais pessoas usarem os óculos porque a demanda gráfica vai ser menor e também vai possibilitar você ter uma qualidade gráfica, né? No ponto onde você tem o foco. E isso vai ser muito bom, obviamente. Agora, a segunda coisa é você poder interagir com a experiência só com os olhos. isso possibilita mais pessoas, pessoas que não têm condições de usar as mãos, os braços, os controles. Cara, o Stephen Hawking da vida e usar um negócio desse. Isso, exato, né? Então possibilita mais pessoas usarem. Possibilita uma entrada mais fácil da adoção da tecnologia porque nem todo mundo... Você pode desenvolver uma experiência que a pessoa não precisa usar os controles. Então a pessoa vai só olhar e as coisas vão acontecer e isso facilita muito usar os óculos. E a terceira que é controvérsia que é a coleta de dados para onde você está olhando. Isso nem todo mundo vai ficar feliz, mas é muito importante para o desenvolvimento ou para o desenvolvedor da própria experiência. Você vai saber para onde a pessoa olhou, onde que chamou mais atenção. Esse tipo de informação ajuda muito o desenvolvedor. Só que ao mesmo tempo tem a questão do usuário que não vai ficar muito feliz saber essas coisas. Então tem uma questão... Essa invasão de privacidade a gente tem direto, cara. Facebook, YouTube... É, mas saber para onde você está olhando é outro nível. Coloca uma experiência ali. Sabe, você pode ter... Se esses dados saindo, sei lá, alguém conseguir, eles vão ter muita informação sobre você que você não tem nem noção, sabe? É um outro nível de coleta de dados. Não é para onde você foi, ou sei lá, o que você tem hoje. Saber para onde você olha, o que te chama a atenção é um outro nível. Mas pensando no lado positivo, o desenvolvimento de experiência vai ser ainda mais detalhado e mais interessante por conta disso. Então são esses três pontos com o eye tracking. E, meu, espero que funcione bem, mas está com o Pro aí, eu acho que vai ser bem legal. Estou bem interessado nisso, para o meu trabalho, principalmente. eles vão lançar agora para desenvolvedores. Eu acredito que a partir de abril, talvez, eles já anunciem uma data certa para o All Cosmos. É, então. É que está o negócio, cara. Eu acho assim... Eles vão pôr esse negócio no mercado antes de vir o Oculus. A Oculus, eles vão fazer o seguinte. Tem o lançamento da Quest. Então já vai ser um pico aí por volta de abril. Qual é que vai lançar quando? Tem previsão já? Minha previsão é abril, por volta de abril, mas não tem previsão. Junto com o Facebook aí, de repente. É, próximo disso, sim. O que eu acho que pode acontecer com a Oculus esse ano, eles anunciarem alguma coisa de realidade aumentada. Antes do evento, né? Então, notícias assim do que eles estão desenvolvendo é a abordagem deles com a realidade aumentada. Só para comentar um pouco da Cosmos, Cosmos não é um Vive 2. O Quest não é um Rift 2. São abordagens diferentes, públicos diferentes. E com a saída... O Pro não é um Vive 2, né? Também não é. Porque o Pro é para a empresa. O Vive é para o consumidor final. Então eles não têm um Vive 2, que é um produto para o usuário consumidor final em casa. Esse é o público deles, basicamente. Então, mas eu acho que eles venderam muito mais Vive Pro para o cara comprar em casa do que o profissional. É, entusiasmo, né? Eles vendem para entusiasta. Só que... Se alguém for lá decidir um cara que não é entusiasta, ele não vai comprar um Pro, porque é muito caro. Provavelmente vai comprar um Cosmos. Aí a gente vai ver o preço. Ou um Rift, né? Isso tudo depende do preço do Cosmos. Mas o Vive convencional é vendido ainda? O Vive que você tem é vendido ainda? Claro, sim. Ah, então eles não tiraram o Vive do mercado, então? Não. Não tem previsão. Provavelmente 2020, talvez. Eu não tenho visto mais a HTC. A HTC ainda está junto na história do Vive, né? Ainda está, de certa forma. É, então. Mas eles estão falando aí já Vive Cosmos. Eles já estão tirando o nome da HTC meio da história. Aos poucos, sim. A ideia é que... A HTC, ela tentou fazer um outro óculo... Perdão, um celular. Eu tenho um celular HTC, né? Eu comprei em 2014 isso. Antes de eles anunciarem a parceria com o Vive, então a minha paixão pela Vive veio meio que... tudo fez sentido, sabe? Agora, eles lançaram o celular para a Bitcoin, essas coisas assim, né? Mineração. E mostrando que eles estão vivos, mas a HTC, produtora de celular, está praticamente morta. A parceria com a Vive não necessariamente arrastou a Vive para baixo, mas... Eles estão, aos poucos, tirando. A ProEye já tirou a HTC daí. Não sei onde eles vão colocar, mas não tem. Então, aos poucos, eles estão unificando isso. Valeu, Alê. Obrigadão aí pela... É um prazer. Mês que vem a gente volta, né? É, vamos fazer uma por mês agora, pelo menos. E vamos ver se o pessoal gosta da ideia aí. Aí a gente vai trazendo as novidades que a gente vê que são mais interessantes desse mundo de VR aí. Então, beleza. Alê, valeu aí. Obrigado. Agradeço aí as palavras do pessoal. Oi? Agradeço também ao pessoal por ter assistido, né? Ah, sim. E acompanhado. Galera que teve paciência aí de toda essa problemaiada. Mas a gente vai fazer um negocinho bacana aí das próximas vezes. Galera, brigadão então aí. Voltamos na próxima. Fui! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.